Olá, investidor, muito bom dia. Seja bem-vindo ao Informando em TV, Morem Call, sua primeira informação do dia. Meu nome é Rafael Figueiredo, eu sou analista da Clia, corretora e estou aqui para comentar o panorama dos mercados para a sessão de hoje de número 17, 17º dia de dezembro, quinta-feira. Vamos começar olhando para os mercados internacionais, estão bastante animados, eufóricos, subindo mais de 1,5%, 2% por todas as praças pelo mundo em função da confirmação da alta de juros ontem pelo mercado americano, Fed pelo Banco Central americano, melhor dizendo, que vai impulsionando todas as moedas e também o dólar. O dólar se fortalece contra a maioria das moedas após bancos como Goldman Sachs e RBS preverem alta da moeda depois que o Fonk confirmou as expectativas de juros ontem. A bolsa em Nikkei, no Japão, fechou com uma alta de 1,59%, em Hong Kong com uma alta de 0,79% e a bolsa em Xangai, o principal índice na China, o Xangai Composite, fechou com uma alta de 1,8%. Sem nenhum destaque, pelo menos aparente forte, nesses esquemas, perdão, nessas principais praças, tudo leva a crer que todo noticiário deve ser por conta desse movimento de inércia do movimento da elevação da taxa de juros. Muito bem. E aí, por que essa alta expressiva? Por que esse movimento muito expressivo? Porque quando foi noticiada a taxa de juros ontem, as bolsas na Ásia, Oceania e na Europa estavam fechadas, né? Então, quer dizer, o movimento de hoje é um movimento pouquinho mais genérico. Então, não se surpreenda se, por exemplo, o mercado americano trabalhar num terreno positivo e os mercados pela Ásia, Oceania e Europa continuarem nesse jeito que estão por conta desse descasamento de horário. Até porque ele tem o horário lá de inverno nos Estados Unidos, que bate três horas a diferença daqui e acaba também distanciando os horários pela Europa. Por falar em Europa, os mercados europeus também vão tendo dia bastante expressivo também em função da elevação de juros do mercado americano, do Banco Central americano. Londres vai operando em alta de 1,46%. Paris com uma alta de 2,53%. E a Bolsa e o Franco na Alemanha com uma alta de 3,03%. Também todas elas motivadas por essa questão do juro. Outra informação que eu considero relevante é a Argentina removeu todos os controles cambiais como prometido pelo Macri, né? E o peso deve se desvalorizar. O ministro da Finança, Pat Gray, sinalizou depreciação de pelo menos 30%. Está aí o mercado argentino voltando, se voltando para o mercado internacional, o que é muito bom para a gente. Muito bem. Vamos aproveitar então aqui e vamos olhar como é que está a agenda para hoje, com o que a gente pode esperar. Bom, 5 horas da manhã saiu mais cedo aqui o IPC da FIPE, semanal. Veio com, a expectativa era de uma alta de 1%, veio com alta de 0,97%. Temos a taxa de desemprego no mercado brasileiro, ok? Esse dado vai sair às 9 horas da manhã. Confiança da indústria, medida pela CNI, às 11 horas da manhã. Depois dos mercados americanos, esses três dados vão sair às 11h30. Saldo de conta corrente, panorama dos negócios e os tradicionais novos pedidos de auxílio de emprego que saem toda quinta-feira. Todos esses dados vão sair agora às 11h30 da manhã e representam o mercado americano. Depois, na sequência, 15 para 1, nós temos nível do conforto do consumidor medido pela Bloomberg. Depois, as expectativas econômicas, também 15 para 1. E aí, o primeiro índice antecedente, pós-FED, que sai uma hora da tarde, a expectativa é de uma alta de 0,1%. Aproveitando que nós temos taxa de desemprego para ser divulgada hoje, eu me arrisco a dizer que será hoje também a divulgação da criação de empregos formais, medidos pelo Caged, e também o recolhimento, a arrecadação de impostos por parte do governo. Que é aquele dado que fica entre o dia 15 até o dia 21. Tem até o dia 21 para sair. Mas eu acho que deve sair hoje em função dessa divulgação da taxa de desemprego que é esperada em relação ao mês de novembro, que é esperado um aumento de 7,9 para 8%. Esse dado vai sair às 9h da manhã. Pelo menos, de acordo com a pesquisa Focus, pelos números da economia, tudo leva a crer que essa taxa de desemprego deverá continuar acelerando em função dos próprios dados da economia que seguem bastante ruins. Muito bem. Agora vamos dar uma olhada no caso do índice Bovespa, que ontem nós tivemos um comportamento bem interessante, não só pelo mercado à vista, mas também pelo mercado futuro. Depois da divulgação, esse esquema do STF que está saindo aí, o Fachin aprovou o rito, porém, ainda vai ser decidido hoje, através do STF, a fazer a decisão da comissão. Então ainda tem muita coisa para se enrolar, fora a Lava Jato que está vindo aí como o Cartacurinho se enfiando em todos os projetos, além do que a gente tem tudo para sair na próxima semana. Parece que o final do ano ainda está bem longe, embora faltam três semanas aí para a gente poder marretar o ano de 2015. Vamos lá, vamos olhar aqui o gráfico. Por que é interessante? Por conta desse sinalzinho aqui, que é um candle que mais uma vez reforça padrões tão importantes quanto, por exemplo, esse aqui, que é o padrão de fundo, esse daqui, que é o padrão de fundo e finalmente esse daqui, que também pode se considerar o padrão de fundo. O mais importante é que esse martelinho, ele deixa uma longa somal para baixo, o mais importante é que ele diz que a mínima desse martelo é um forte suporte. É um ponto interessante, é um ponto relevante e aí a gente tem aí um quadro positivo. O rompimento da máxima de ontem, no 45,120, abre sim um caminho para buscar 45,960 e depois 46,440 pontos. Ok? E, obviamente, se perder a mínima do martelo, teremos aí espaço para novas realizações, com o mercado buscando aí no mínimo o 42,770 pontos. Ou seja, temos um sinal de refresco à vista, para vocês não ficarem pensando que eu só prega o pessimismo e queda no mercado. Eu acho que o mercado hoje, a Bolsa Brasileira deve abrir um terreno positivo acompanhando o cenário internacional com o dólar em queda. Agora, não acho que isso é um movimento para a gente se empolgar e achar que as compras voltaram e que acabou a crise. Porque eu acho que, do jeito que as coisas andam e da desordem que segue em Brasília, de todos os lados, seja para o lado da fazenda, seja para o lado do próprio governo, seja para o lado do Congresso, enfim, para qualquer lado que se esteja vendo, tudo leva a crer que os projetos que são importantes para o ajuste fiscal, os projetos que são relevantes para colocar a economia numa trajetória, num pequeno horizonte onde o investidor, o empresário, ele pode olhar e seguir com o seu plano de investimento, esse cenário está cada vez mais difícil. E aí torna as operações mais desafiadoras, torna o investidor mais ansioso por solução e talvez faça com que o investidor continue ainda mais acuado, mais observador e menos atuante, que é tudo que a gente está vendo. Então, é o sinal de alerta, está bacana, está legal, estou animado para o dia de hoje, eu acho que nós vamos respirar, procurar ali 960, 47 mil pontos, mas a gente, no cenário global, ainda apresenta uma grande definição, tem uma grande consolidação entre 49 mil pontos e 44 mil pontos, enquanto não romper um desses dois trevos, enquanto o volume não melhorar, a própria volatilidade também não der sinais de que está a fim de aumentar para poder ter um incremento nos negócios, vai ficar um pouco mais complicado de entender para onde vai esse fluxo. Por enquanto, eu acho que o ritmo é de recuperação, dadas as últimas quedas, e aí vamos ver a partir das próximas sessões e o desenrolar que vai acontecer em Brasília, hoje eu acredito ser um dia importante, tem recesso do governo na sexta-feira, e aí depois, no congresso, melhor dizendo, e aí depois só ano que vem, etc. Então, tem muita coisa ainda que pode acontecer, a gente vai ficar não só à mercê do mercado doméstico, mas também do mercado internacional. Seriam essas as palavras que eu queria falar para você hoje, desejo a você uma excelente quinta-feira, tudo de bom, bons negócios, vejo você amanhã, aqui, às oitenta e cinco, no Morning Call. Tchau!